Pois é, pessoal, vamos falar sobre a reoneração dos combustíveis, ou seja, a volta dos impostos aos combustíveis que todo mundo sabia que o Lula traria de volta. Ninguém foi iludido nesse aspecto. O pessoal votou sabendo que pagaria mais caro nos combustíveis e, por conseguinte, em todos os demais produtos. A inflação vem pesada aí. Essa notícia foi sugerida por Gordão Barbudo no canto esquerdo da tela, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Haddad está dizendo que o plano para retomar as alíquotas de combustível em março permanece inalterado. Vocês lembram dessa história. O Bolsonaro havia zerado as alíquotas de combustíveis lá no ano passado, ainda antes da eleição, dos impostos federais. E, além disso, ele havia estabelecido que os impostos estaduais sobre combustíveis do ICMS seriam limitados a 18%. E aí, quando chegou no final do ano, deu aquela confusão. O Lula falou que ia voltar o imposto do combustível. Aí, depois, voltou atrás porque temeu que ia dar muito impacto para as pessoas. Aí, naquele momento, ficou decidido que não seria imediato a remuneração. Ela aconteceria em março. Então, em princípio, está marcado para março voltar o imposto do combustível. Pode esperar mais imposto, porque, lógico, vai subir o preço do combustível. O Lula precisa roubar mais. Para ter dinheiro para a corrupção toda do PT, eles precisam arrecadar mais dinheiro. Não tem jeito. Então, é isso daí. Vai sair do seu bolso mesmo na hora de você abastecer o carro. Mas o pior não é isso. O pior é a questão dos estados com ICMS. Porque os impostos federais sobre combustível são caros. Mas os estaduais são muito mais caros. Você lembra? Em vários estados, inclusive aqui no Rio de Janeiro, o ICMS de combustíveis era de 35% do valor. É muito caro. Ou seja, você paga uma baba, paga mais imposto do que gasolina no final das contas quando você abastece o carro. Aí, não. Como o Bolsonaro decretou, fez a PEC, definiu os combustíveis como coisa essencial, o máximo, o teto, era 18%. E aí os estados, de fato, obedeceram. Foram para 18%. Mas eles estão reclamando de que... Ah, não. Mas faltou... Agora tivemos a nossa redução do nosso imposto e coisa e tal. É lorota. Por quê? Porque, na verdade, eles tiveram um aumento enorme de arrecadação por conta do aumento do preço do petróleo. Aí, quando teve essa queda, eles falaram... A gente está perdendo dinheiro. Não, não está perdendo. Eles ainda estão lucrando mais do que antes dessa história toda. Então, tem que continuar do jeito que está mesmo. Mas é aquele negócio. Você sabe que o Lula não vai ter essa força de diminuir o tamanho de Estado. Ao contrário. E, de fato, os estados todos já começaram a fazer leis aumentando um pouquinho o ICMS. É aquele negócio. Eles já estão descumprindo a lei ao fazer isso daqui. Porque a lei hoje diz que o teto é 18%. E tem um acordo, tem um grupo de trabalho para fazer um acordo lá no STF sobre qual seria a alíquota e coisa e tal. Mas não chegou a conclusão nenhuma ainda. E nem vai chegar. Porque isso aí é aquele negócio. É governo. Todo mundo querendo roubar o quanto mais possível a população. Quando chegarem no acordo, vai ser um acordo para todo mundo ganhar mais. E sabe quem é que vai se foder? Você. Que não está lá no STF, na reunião, para decidir essas coisas. Eu, que também vou continuar pagando caro nas coisas, porque eu não estou lá no STF discutindo essas coisas. Então, aqui, já começaram a fugir da lei. O Acre aumentou de 17% para 19%. O Amazonas de 18% para 20%. Por enquanto, ainda estamos no lucro. Por quê? Como eu falei, tinha estado que a alíquota era 35%. Então, caiu para 18%. Agora subiu para 20%, 21%. Tá bom. Ainda estamos no lucro ainda. Mas você sabe como é que é esse processo. Estão fazendo isso daqui justamente é a cabecinha. Aquela técnica judiciária da cabecinha. Depois que entrou a cabecinha, você sabe, vontade de tributar não tem ombro. Então, depois que entrou a cabecinha, meu amigo, vai a coisa toda. É o que os estados estão fazendo aqui. E, curioso, tirando o Paraná, o resto tudo é Nordeste e Norte. Nordeste e Norte que estão esfaqueando os contribuintes lá. Pois é. O pessoal que fez o L lá, fizeram o L com força no Nordeste. E, ó, pois é. Vamos pagar agora, né? Enfim, a perspectiva é ruim disso daí. Eles falam que tem que aumentar a alíquota justamente porque o governo não tem dinheiro. Cara, se o governo não tem dinheiro, demite funcionário público, fecha ministério. Pô, arruma dinheiro. Pô, que negócio é esse de roubar a população? Isso é uma coisa errada. Aumentar imposto é errado. O certo é diminuir o tamanho do Estado, que era a proposta de Bolsonaro. Pois bem. E junta-se a isso, aquilo que eu falo para vocês. O grande problema é que, e isso aqui não é culpa do Lula, o pessoal está todo mundo prevendo uma grande quebra de crescimento no mundo todo esse ano. Eles ainda acham que o mundo vai crescer, mas vai crescer muito menos do que normalmente aconteceria. E alguns dados particulares de algumas regiões do mundo são bastante preocupantes, né? E, tipo assim, ok, isso aqui não é culpa do Lula, né? A não ser que você considere que a pandemia, de certa forma, aquelas medidas abobalhadas da pandemia foram tomadas pelo pessoal da esquerda e, de certa forma, o Lula estimulou isso. Enfim, não vamos acreditar isso aqui ao Lula, não. Essa crise está vindo de qualquer forma por aí. O problema todo dessa história é justamente que a crise vai pegar o Brasil no contrapé, né? Com o Brasil gastando mais, um governo torrando dinheiro da população, sugando recursos da parte produtiva da sociedade, absolutamente à toa. Porque esse papo de que o governo tira dinheiro de um lado e dá para o outro não é falso. O governo tira dinheiro de um lado e dá para os amigos dele, para os políticos, para os empresários amigos dos políticos e só. O que ele retorna para a sociedade como, sei lá, o Auxílio Brasil, esse tipo de coisa, é um mínimo do mínimo, é uma merreca. É quase um trocado perto daquilo que ele suga da sociedade, né? Enfim, é muito triste essa perspectiva para a gente. Pode se preparar aí, gasolina vai subir, diesel vai subir e depois quando isso sobe, vocês sabem, sobe tudo, né? O que pode ajudar o Lula um pouco é o preço do petróleo cair no mercado externo. Isso pode acontecer ao longo de 2003. Vamos torcer para o melhor, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti